Então está aí as explicações da secretária. Muito obrigado, professor Adriane, pelas explicações e esclarecimentos para a nossa população. E parabéns pelo excelente trabalho à frente da Secretaria Municipal de Educação. E mais informações a partir do ano que vem. Vamos trazer todos os detalhes, acompanhar de perto como que vai ser essa volta ao sistema de ensino. Não sabemos ainda se vai ser presencial, online ou híbrido, mesclando um sistema com outro. Vamos aguardar o início do ano, para a gente ter mais informações, mais atualização para você. Olha só, mesmo durante a pandemia, o Paraná registra um bom número de geração de emprego. É notícia estadual para você agora na tela do NPTV. O Paraná criou 61.586 empregos formais de janeiro a novembro de 2020 e se mantém como o segundo maior empregador com carteira assinada no país. O saldo acumulado até novembro é o dobro do que registrado até outubro. Especificamente, em novembro, o Estado manteve a trajetória de recuperação de vagas no mercado de trabalho e registrou 29.818 empregos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, do Ministério da Economia, divulgados nesta quarta-feira, dia 23. Com isso, o Estado se mantém como o segundo maior empregador com carteira assinada no país. Em um ano tão difícil, marcado por uma pandemia que abalou a economia do mundo todo, o Paraná mostra mais uma vez a sua força, a sua vocação para o crescimento e para a geração de emprego e renda, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Jr. E aí Obrigado.